Eu sei que as vezes mais emoções tem que ir São tantas avenidas, são momentos que eu não me esqueci Pedades na vida, histórias que eu contei aqui Pedades na vida, histórias que eu senti a ti E as vezes eu deixei você me questionar Eu sei que o amor é capaz de lidar Eu sei, já sou muito feio, não me deixo de amar O importante é que emoções eu vivi Olá, eu sou a Neivia Justa e esse é o Líder com Neivia Começando essa terça-feira fria aqui em São Paulo Ao som do rei, rei Roberto Carlos Emoções, que faz parte da minha infância Da infância da minha convidada Somos loucas pelo rei Loucas pelo rei Loucas pelo rei Lembra os nossos pais Aprendemos a gostar do rei com os nossos pais E me lembra também meu avô Que ontem fez 32 anos que ele se foi E eu lembro de um show que eu fui com ele Um show do Roberto Carlos, inesquecível Então, muito bom começar esse programa assim Como eu disse, eu sou a Neivia Justa Sou uma mulher branca De cabelo curtinho, vermelho Uso sempre um batom vermelho Tenho os olhos castanhos, um sorriso largo Hoje estou com uma blusa verde Um colar multicolorido No fundo branco Um brinco de bolinha prateado E hoje a gente está nesse programa Número 187 Com uma convidada Para lá de especial Que eu conheci Eu sempre digo que foi Em algum lugar passado, antes da pandemia Mas assim, a gente se conheceu No espaço, no co-working do Facebook Lá na Paulista Lembra? Exato E a gente foi para um encontro Para falar de... Liderança Liderança, alguma coisa Liderança, exatamente E ela foi a convite Assim como eu De um amigo comum Do Marcelo E a gente se encontrou lá E conexão total Começamos a conversar E depois ela me convidou Para participar do programa dela E aí foi também Outro encontro de almas E aí a gente nunca mais se perdeu de vista Eu acho que isso deve ter sido 2018, 2019 Foi Foi na época que a gente Saía feliz antes da pandemia Depois aconteceu tudo aquilo As pessoas que se perderam Eu aproveitei a pandemia E fiz um período Camicase Total Fui embora do Brasil Voltei Que isso é uma longa história Isso Mas ela vai já contar Então quem está com a gente hoje É a Michelle Vanzella Ou Mi Para os amigos Para os íntimos Uma mulher que faz parte Do show business Desse país Desde sempre Uma super gestora De negócios E de eventos Hoje tem a própria empresa dela Além de ser a gestora De negócios e eventos Do Blue Note Então vocês imaginam só Para quem tem o O referencial do Blue Note Uma super casa de Originalmente de jazz De blues Lá nos Estados Unidos E aqui no Brasil Ela vai contar também Como é que é o Blue Note Aqui em São Paulo Mas querida Michelle Seja muito bem-vinda É uma alegria De você estar aqui comigo Conta para a gente Quem você é Neiva Eu acho que eu sou Uma mulher hiperativa Extremamente hiperativa Que se acomodou Depois de um pouco De meditação e yoga Conseguiu administrar um pouco A questão vulcânica Essa sede imensa De viver De realizar Continuo ainda Com um olhar Um pouco inocente Para algumas coisas Porque eu acho Que a gente precisa A gente não pode perder A emoção A gente não pode Envelhecer na emoção Por isso que eu quis iniciar Com uma das minhas músicas Se não a minha música Favorita Do Rei Do Roberto Carlos Que assim como você Faz parte Da minha lembrança Infantil Ainda da Vitrola Ainda do LP Morando no interior Do Rio Grande do Sul Quando era difícil Conseguir Ter acesso à música Eu me lembro que Os discos vinham De Porto Alegre Que era a capital Então eu tinha que esperar Alguém viajar Para trazer Então Uma coisa surreal A gente está falando isso De 30 anos atrás 35 anos atrás Então Eu faço parte De uma construção De uma época Em que o entretenimento Fazia as pessoas Sonharem muito Eu cristalizei Esses sonhos Dentro de mim E apesar de ter Me formado Em ciências contábeis Pela carreira Do meu pai Do meu irmão Familiar Eu trabalhei Dos 13 aos 27 Como contadora Gravei meu primeiro disco Autoral Em 2000 Que foi um laboratório Enfim Aí montei banda Viajei Comecei eu mesma No Paulo Mas desde criança Eu me lembro Que eu pegava A garagem da minha mãe Montava as peças E vendia ingressos Para os vizinhos Isso com 4 anos de idade 5 Então Era uma coisa Que já estava em mim A carreira A carreira Das ciências contábeis Então Desse estudo Mais Mais Efetivo Do negócio Do business Me deu um outro olhar Mais pragmático E mais racional Então Eu acho que Nesse meio Todo Eu acho que Eu sou uma Tenho ainda Um olhar Um pouco infantil Para algumas coisas Porque eu não quero Perder isso Em outras Eu estou Extremamente fria E rígida Eles me chamam De um doce general Adorei Um doce general Porque eu acho Que a gente precisa Em qualquer momento Da vida A disciplina A liberdade Sem disciplina Ela é libertinagem Nada acontece Então a gente Precisa da disciplina Desde a hora Que a gente acorda Até a hora Que a gente vai dormir É um desafio Então eu tenho Essa parte bem dura Capricorniana Com capricórnio Então Né É uma coisa Firme e dura E Eu tento Não envelhecer Na emoção Porque Eu lido O meu business É um business Pesado Assim como Qualquer outro business As pessoas acham Que trabalhar com música Ou trabalhar com espetáculo Porque Às vezes Você precisa perder Um pouco o olhar Da emoção Da poesia Para ir para o negócio Mesmo Porque Como todos os negócios Eles nascem Para dar resultado E sem um resultado Você não consegue Pagar bem Seus funcionários Você não consegue Ter uma política Boa de administração Você não devolve Bons serviços Para os seus clientes Então O dinheiro É a moeda A gente é capitalista Eu sou uma capitalista Inata Tenho sede De capitalismo Acho que é uma coisa Que funciona Porém Eu Tanto ser O mais generosa Possível Então Eu estou sempre Balançando Entre o equilíbrio Do chakra cardíaco Com mental Para ver Se essa minha Se essa minha Linha de raciocínio Se ela está Condizente Se ela não está sendo Injusta Se ela está sendo Coerente Então Às vezes a gente Às certas vezes A gente erra Mas eu tenho Observado muito No decorrer Da minha vida Isso Sem dúvida Sem dúvida Aliás A gente tem Uma outra amiga Em comum Que é a Márcia Márcia Maravilhosa Que é a grande Psicóloga A mestre do marketing Das marcas Ela entende tudo Sobre construção De marca Ela é genial Ela é genial Mi Conta da experiência Kamikaze De ir Com uma mala Para Miami De mala e cuia Foi assim Aos 46 anos 45 Eu fiz 46 lá A gente no meio Da pandemia Eu com meus paetê Tudo já desbotado Salto alto Nem via mais Eu Eu disse que eu tenho Duas versões A versão lacuna A craia E a versão perua O meio termo É difícil de encontrar Né? Começou Dois anos Fechada Trabalhando online Eu que sou uma pessoa Que me alimento De ser humano Eu me alimento Da troca Eu preciso De pessoas Então E chegou num momento Que eu estava muito cansada Eu estava cansada De São Paulo Eu estava cansada Das pessoas Eu estava cansada Do Brasil Eu estava cansada De mim Eu acho que Principalmente Eu não me reconhecia mais Eu pensei Ou eu vou morrer Fechada num apartamento Ou eu vou morrer voando Porque eu estava No meio da pandemia As pessoas Tipo UTIs lotadas Ninguém voava Ninguém Eu peguei Eu peguei E fui para o México Pensei Se eu morrer Eu vou morrer lutando Eu vou Fechei tudo Pus tudo num depósito Aluguei meu apartamento Vendi meu carro Foi assim Kamikaze total Não é vou dar uma voltinha Não Eu estou indo embora Duas malas E eu vivi Um ano Com duas malas Verão Inverno De vez em quando Alguém vinha para o Brasil Por causa daquele trâmite De visto Eu estava em processo De visto Que eu acabei Abandonando Essa Essa perseguição Essa vontade Do brincar Depois que você sai No processo Você perde Mas Depois eu te conto Também dos meus sinais Que eu sou As minhas antenas espirituais São muito ligadas Então eu Também tenho Uma intuição Do que eu devo Ou não fazer Mediante o que eu sinto Foi um ano Eu tive duas descobertas Incríveis É Primeiro Você chegar num país E eu sempre tive O sonho De morar em Miami Eu adoro praia Adoro calor Adoro Esse mundo latino Eu sou apaixonada Pelos latinos Eu fiquei um tempo No México Antes de ir para lá Os mexicanos São adoráveis Essa coisa passional Essa coisa caliente Que te abraça Que te ama É tudo muito Tudo é muito Tudo é intenso Tudo é intenso Então Eu me Eu senti Queria sentir um pouco isso Em Miami É Eu disse O meu inglês Zero Voltei falando espanhol Perfeitamente Porque eu fiquei em Miami Literalmente Hablas inglês Eu disse Querido Eu vivi com colombiano Mexicano Venezuelana A última coisa Que a gente falava Era inglês Né Então assim Fiz um mergulho Na música latina Fui conhecer Os dois grandes veículos Veículos que eu tinha vontade Que eu tinha vontade de conhecer Que são os maiores veículos De comunicação da América Latina Que é a Televisa E a Univision E tive até uma Um convite para voltar para o México De Miami para o México Atuar na Televisa Estava assim E aí eu fiz uma Uma oração muito forte Porque eu não sabia mais Qual o caminho Eu ia seguir Se eu ficava lá Se eu aguentava Os anos Sem ter que vir Voltar para o Brasil Né Se eu ia para o México Se eu voltava para cá E eu ganhei Um chaveiro De Nossa Senhora Aparecida Que é a igreja Que eu frequento Aqui em Moema E aí eu entendi o sinal E eu ganhei De uma colombiana Mira, estou com tu santa Estou com tu santa E me deu Eu disse Opa, sinais, sinais Sinais E eu estava E aí no dia seguinte Eu recebi uma ligação No Brasil Pedindo para que eu voltasse E assumisse Um novo cargo Além do cargo que eu tinha Incluísse também Toda a área de eventos Né Então eu As mesmas 24 horas Que eu decidi Fazer a mala Que eu chamei a ajudante Para sentar em cima E pisar Para ver se cabia tudo As mesmas 24 horas Eu fiz para voltar Ó, estou indo embora Está aqui o aluguel Passagem Então assim Adrenalina Cortisol no teto Foi um ano Imagino Foi um ano De 11 mudanças Se alguém A minha terapeuta Disse Mi Eu tenho pacientes Minhas Clientes minhas Que me ligam Para ver se trocam A almofada do sofá Tu fez 11 mudanças Num ano Então assim Eu sou estável Eu gosto de ser estável Mas ao mesmo tempo Eu precisava me jogar Para entender O que era o que era O vácuo E eu vivi um ano No vácuo Eu não sabia O que ia acontecer O dia seguinte Nada Projeção de nada Eu ia vivendo Um dia de cada vez Descobrindo as coisas Entendendo Entendendo Como é o imigrante Realmente brasileiro Não o cara Que tem a casa Em Miami Vai para as suas férias E volta Não O imigrante Que vai Que abre empresa Eu abri empresa Eu fui lá Abri conta em banco Como é que você é visto Como é que é o teu documento Como é que é você Como brasileiro Então Eu senti na pele Uma outra realidade Que não é a do turista Que vai lá gastar Não é a do turista Então E foi E foi incrível isso Para mim Porque A gente está acostumado No Brasil Ter uma agenda Em três minutos Tu levanta Tu fala Tu era como um estádio Né? Sim Conhece Faz Quando você chega Num lugar desconhecido Você se diminui Ao zero Mesmo que seja Um país fácil Um país O americano Ele dá muita possibilidade Para você Empreender Para você Investir Mas ao mesmo tempo Você é imigrante Você tem as limitações Você tem as limitações Então Para mim Foi uma descoberta Incrível Foi um exercício Amplo de humildade Amplo O tempo todo Aprendi a viver Com menos sapato Com menos roupa Com menos tudo Voltei Trouxe tudo de volta Beijei meus brincos Meus brilhos Tudo Eu disse Foi muito bom Aprendi a viver Sem vocês Mas eu amo vocês Adorei isso É muito você Total Total Vamos lá No depósito Buscar mais uma caixa Que eu preciso Eu preciso Ver o que tem lá Criança de novo Recebendo os presentes Então Foi muito Dessa coisa Da descoberta E do 880 Eu sou muito assim Eu não sou aquela pessoa Que vai ficar É aquela citação bíblica Ou me queime Ou me congele E não me seja Morno Que eu te vomito Então eu sou muito assim Decidiu Pega e vai Vai doer Vai Vai ter consequências Vai Mas eu não vou ficar Pensando aqui Se eu não tivesse ido Se eu não tivesse feito Sim Então tem um preço Neila Tem um preço mental Tem um preço de saúde Enfim Hoje eu olho pra trás Eu dou risada Eu me divirto Das coisas que eu passei Né E de conquistas E de amigos E enfim E aí eu decidi voltar Por quê? A minha carreira aqui Tem mais de 20 anos São 25 anos E pra eu construir No mesmo patamar Que eu tenho aqui De relacionamento De construção Eu ia demorar Pelo menos 10 anos Sim E eu tenho família No Rio Grande do Sul Eu tenho pais Meu pai também começou A não ficar muito bem De saúde Aqui me chamando muito Eu acho que essa saída Também foi uma baliza Pra entender O quanto eu era boa Relativamente naquilo Que eu fazia Porque às vezes A gente também se questiona Será que é isso mesmo? Será que Não é isso? É isso Então E eu voltei pro Brasil Olhando o Brasil De uma outra forma E se alguém reclamar daqui Eu vou dizer Não faça isso Sim Temos coisas maravilhosas Temos um povo Super criativo Empreendedor Disponível Generoso Você Apesar das pessoas Falarem Que tem egoísmo Não ver Dessa forma Acho que a gente De alguma maneira Mesmo com as concorrências Que a gente tem De mercado e tudo De alguma forma A gente tenta ser Solidário Nas parcerias Isso mudou muito Isso mudou muito Isso mudou muito na pandemia Eu acho que a pandemia Veio pra gente também Reaprender a trabalhar De uma outra forma As questões de poder Se modificaram também Na pandemia As imagens de poder Porque todo mundo Tinha que caber na telinha E era isso que a gente tinha Não adiantava mostrar A tua sala Uma mesa de mármore De 30 lugares Não Você ia ter que Você ia ter que me convencer No teu gogó Na telinha Então Essas coisas Das táticas De poder De negociação Tudo isso caiu por terra A gente teve que aprender A se virar desse jeito Pra mim Foi uma super descoberta Fui no momento Que eu senti E voltei no momento Que eu senti E hoje estou muito Mais feliz No lugar onde eu estou Valorizando muito mais Cada coisa que eu tenho E querendo Novos desafios sempre Que coisa boa Michelle A Jaque Oi Jaque Que bom ter você aqui A Jaque está dizendo Que queria essa coragem Realmente A Michelle é muito corajosa Eu lembro quando ela me contou É a epopeia dela Para chegar em Miami Eu disse Gente Eu tinha desistido Muito antes Não gente 15 dias no México Sem conhecer ninguém No meio de uma pandemia Não tinha nem Fazendo teste de covid Aqueles aviões As pessoas se olhavam Para ver quem é que ia morrer antes Era uma Uma coisa Estava em pânico E assim Ok E eu fui sem destino Fui sem casa Fui sem nada Eu fui no escuro Tinha um contato lá Com a Band Internacional Que eu fiz algumas coisas Para eles E depois fui buscando trabalho Fui me virando Mantendo o Blue Note aqui Mas eu queria Vivê-la Eu queria Enfim E E para mim foi muito bom Muito bom Eu imagino Você estava falando E eu estava imaginando aqui O quanto essa tua jornada Essa tua experiência de um ano Te preparou Como poucas pessoas estão preparadas Para esse mundo que a gente está vivendo Para esse mundo bunny Frágil Ansioso Não linear E absolutamente incompreensível Que a gente está vivendo Então você Você experimentou isso Muito antes Do que a gente está experimentando agora Então você está muito mais fortalecida Muito mais preparada Muito mais plena Muito mais consciente De quem você é Sim Do que a maioria de nós Então assim A gente só tem que dar parabéns mesmo Michelle Eu acho que tem uma coisa Neiva sabe Que é Que é o seguinte E eu sempre fui assim Quando eu vim para São Paulo Eu saí de uma cidade De 20 mil habitantes O mesmo número de habitantes Que Moema quase Que é o bairro onde eu moro E eu me divorciei Eu coloquei as roupas dentro do carro E eu vim embora Sem conhecer ninguém Então Quando eu Quando a dor Ela é maior do que Existe uma dor A dor interna Que ou você se escuta E faz alguma coisa E muda Ou você se consome Ou você se consome Então Eu tenho um problema Não é um problema Eu tenho uma mola de pulsão Eu sou muito linear Eu sou racional Eu sou calma Eu sou tranquila Mas eu tenho uma mola de pulsão E quando essa mola estoura Ela vem com a força de um meteoro E aí em 48 horas Eu mudo tudo E mudo sem avisar Coitada de quem está por perto Não A minha mãe já disse Minha filha Eu já nem Minhas velas aqui Já queimei Nem sei quantas caixas Já queimei Eu já E ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Falando agora um pouco De feminismo Que você é uma das Nossas maiores líderes Nesse mundo Do feminismo E dessa conquista Da mulher Eu acho que Nessa nossa geração Nessa nossa conquista Das constelações familiares Que vieram antes da gente E do que a gente pode fazer De escolha Eu acho que eu realmente Quis testar todo o meu poder De liberdade Sabe? Poder de liberdade E de decisão De escolha Sem nenhum tipo De manipulação Sem nenhum tipo De vozes Sem nenhum tipo De não Que não tenha enfrentado Claro Eu venho de uma cultura Extremamente machista A gente sabe Então Mas ao mesmo tempo Eu acho que essa coisa Da gente se escutar Eu hoje sou muito Estou muito mais tranquila Muito mais calma E E vou te dizer Se viessem Outras oportunidades Eu estou sempre aberta A escutar E a entender Eu não sou uma pessoa Que se fecha no absoluto Sabe? Nessa coisa da verdade absoluta Você não fica Na sua zona de conforto Isso é fundamental Isso é fundamental Não, mas é um problema também Né? Tem duas coisas É E que isso eu trabalho Muito na terapia também Porque essa Essa necessidade toda De descobrir De querer Onde é que eu posso Estar melhor Você Você tem limites também Sim Porque Existe Existe aquilo Que você pode botar em risco E os momentos Que você pode botar em risco E os momentos Em que você não pode Botar em risco Sim Eu coloquei tudo Tudo em risco Num momento Onde não tinha o que perder Né? E como é E depois dessa experiência Toda Como é que você Agora de volta A Brasil Como é que você Define o teu propósito Hoje? O que que te mobiliza Hoje? Ah Eu sou muito Eu sou Eu paguei Eu pago um preço Muito caro Na vida pessoal Né? Quem vive no entretenimento Sabe disso Né? Não é uma indústria Onde você tem uma vida normal Esqueça Se você quiser ter uma vida normal Vá ter uma vida Com horários regrados De segunda a sexta Das nove da manhã Às seis da tarde Fecha a porta Vai pra casa Você não vai ter um WhatsApp Às duas da manhã Nem às seis da manhã Nem Então assim É A vida A escolha Da Da fábrica Do entretenimento Da indústria Do entretenimento É uma escolha de vida Que nem um médico Sim Então E você paga um preço Eu nunca mais me casei Desde que me divorciei Você paga um preço Por quê? E essa semana Neiva Você que é feminista Vai entender esse raciocínio Antigamente Lá Na época das cavernas Da Oca A mulher ficava em casa Esperando a caça Se os dois saem pra caçar A Oca fica vazia Eles nunca se encontram Sim Então mais ou menos É o que eu vejo Na minha realidade Entendeu? Tô sem Eu tô A caça que eu falo é Né? Essa postura Trabalho Sim Realização Essa postura Mas a masculina Que a gente tem que ter A gente tem que ter uma postura Às vezes masculina Yang Não pode ser Yang Tem que ser Yang Pra cima Tem que ir Né? De ataque Né? O corporativismo Capitalismo É de ataque Você não pode ficar esperando Então isso de alguma forma Quem é muito assim Na vida profissional Na vida pessoal Paga um preço Sim É verdade É verdade E Mi Como é que Olha só Tem um LinkedIn user Eu sempre peço Pra quem entra Como LinkedIn user Que diga quem é É menino É menina Dá o seu nome aqui Que tá dizendo Se joga e vai E a Cris Souza Tá dizendo Que história Parabéns Conta pra gente Como é que você define O teu estilo de liderança Você já deu umas pistas Aí dessa coisa De se jogar Mas como é que a Michelle Por exemplo Fazendo a gestão De um time De evento De um time De negócios Eu Eu sou muito amorosa E eu tenho uma Eu aplico muito A comunicação não violenta Tá Isso depois que eu comecei A estudar mais E melhorar um pouco Essa questão Da Da comunicação não violenta Na gestão Isso tem me trazido Resultados Muito melhor De aproximação Inclusive quando alguém Comete um erro Como é que eu faço A gestão desse erro Pra que essa pessoa Não se massacre Que a gente consiga junto Elaborar uma solução Então assim Nós estamos juntos Nas vitórias E nós estamos juntos Nos erros Né Mas eu sou muito Implacável Eu não Eu não sou Eu acho que Eu acho que eu trabalho Por um nível De excelência Tá Você é exigente Exato Muito Comigo Primeiro comigo Chicote Direto E um chicote No outro Entendi Né Então assim Eu tô treinando Eu tô treinando uma Uma executiva Enfim Que tá comigo também E eu disse pra ela Eu vou Você vai ficar Afiada Que daqui a seis meses Você não vai se reconhecer Ela me diz Eu tô cansada Eu disse Vai dorme Dorme 30 minutos E volta aqui comigo Então assim Eu dou o colo E depois Vambora Porque Tem uma coisa Que Um dia Eu tive burnal Tá Há dois anos atrás Três anos atrás E foi gravíssimo Foi sério E eu me lembro Que eu liguei pro meu pai E eu disse pra ele Pai Eu tô muito cansada Sabe o que ele me disse? É Amanhã passa Isso me lembra Quando a gente tirava Nota boa no colégio E que o pai dizia Não fez mais Que sua obrigação É E aí E aí eu pensei Vou fazer meu tratamento Vou me organizar E vai passar Então assim É Eu Quando a gente fala De criação de menino Ou de menina Eu não tive uma criação De menina frágil Eu jogava bola Com os meninos Na minha rua Então assim Tudo isso me construiu Por uma coisa do Ok Eu tenho a sensibilidade Às vezes eu tenho vontade De chorar Eu fico mal Eu tô cansada Né A gente tem as crises De ansiedade Às vezes Tá tudo certo Porém Tem um stop Que você tem que dar É que nem final De relacionamento Vai enterro Enterro defunto Minha filha Vamos pra outra Né Você tem que ter Um stop De tudo Então quanto tempo Você se permite Ficar numa situação Ruim É isso que eu me observo Não que eu não caia A gente é ser humano A gente é frágil Como humano Mas no controle Da minha emoção Eu me dou um prazo Eu me dou um prazo E quem trabalha comigo Também tem prazo Inclusive Nesse tipo Entendeu? Ok Estamos cansados Foi pesado ontem Ok Vamos descontrair Vamos sair pra andar Ok Passou Vambora E aí Assim É É meta Né Eu acho que a gente Tem que trabalhar Tem que trabalhar Com meta E a cabeça Voltada Pra solução Né Cabeça voltada Pra solução É Eu 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 entendo Perfeitamente Você Também fui criada Não pra ser Uma garotinha frágil Né E Mas isso também E eu Eu queria muito entender De você O quanto você Trabalha na sua terapia Pra desconstruir Algumas coisas Porque eu descobri Também Depois de anos De terapia Que eu tinha Uma dificuldade Enorme Em lidar Com fragilidade Das outras pessoas Com a vulnerabilidade Das outras pessoas Porque eu exigia Tanto de mim Que eu fosse forte Né Que eu não fraquejasse Que eu era muito dura Não só comigo Quanto com as outras pessoas Como é que você Desconstrói isso? Eu desconstruo isso Porque eu tento Trabalhar A A questão do feminino E de como é que Eu trago ele Em essência Pra minha vida Né E assim A empatia Pelo outro Quer dizer Somos diferentes Não lidamos Com as mesmas coisas Da mesma forma Sim Isso é uma coisa Temos várias habilidades Por exemplo Eu fecho mais rápido Um contrato na China Do que eu faço Um arroz Somos duas Que que eu vou fazer Né Eu tô feliz Que ultimamente Eu tô me Vitor Né Mas assim A minha mãe dá risada Porque eu não fui Eu não fui educada Pra ser Eu fui educada Pra ser executiva Por outro lado Por outro lado Também A nossa parte Feminina Os caras Se assustam Né Porque assim O homem De alguma forma Ele busca O papel da mãe Aí na mulher Né Ele quer Então essa desconstrução Eu tenho melhorado Muito Eu era muito pior Eu tenho melhorado Muito Na identificação Do meu feminino E da separação Entre A Michelle Executiva Que tem uma postura Que é doce Mas é rígida Que é exigente E da Michelle Mulher Que também Que pode ter seus momentos Mais frágeis Que gosta do erotismo Que gosta De um jantar Que gosta de emoções Do Roberto Carlos Que chora Cantando o rei Tá tudo certo Então esses papéis Mais ou menos Eles agora Estão mais alinhados Mas isso Quase beirando Aos 50 Né Não é que a gente Descobriu ontem Não Ó Trabalho É uma construção Exatamente Anos de terapia Exatamente Trabalho Olha só Mi A Jaque está te perguntando O seguinte Se possível Eu gostaria de saber Se na jornada Na sua jornada profissional Você passou por algum tipo De preconceito Ou violência Por ser uma mulher Buscando ocupar Um cargo de liderança Jaque Você fez a pergunta Você já sabe Qual é a resposta Mas vamos ouvir A resposta da Michelle Óbvio Óbvio Que sim Óbvio Óbvio Eu acho que na verdade É o seguinte Sobre primeiro Vamos falar sobre um assunto Super polêmico Assédio Eu desde cedo Tive que aprender A lidar com assédio Por quê? Primeiro que eu tive O preconceito De ser a loira De olhos claros Bumbum empinado Então parecia que você Estava ali Modelando só Né Assim Não estava Estava ali só com uma imagem E disponível É Então assim Ok Já é um outro trabalho Vamos mostrar o trabalho Então quando algum Eu sempre falo Que a mulher tem Trinta segundos Um minuto Para mostrar Para que que ela veio Então Teve Uma Hoje eu sei Por exemplo Se uma cantada É uma brincadeira Se uma cantada É um assédio E se alguma coisa Me incomoda Eu não faço drama Eu vou lá e digo Querido Vamos falar um negócio Assim ó Não me interessa Você não me interessa Tá tudo certo Tô bem resolvida Vamos continuar a trabalhar E o cara me respeita Uma boa Então eu não tenho Esse drama Eu tento fazer Menos drama E menos polêmica Nessas coisas Sobre preconceito De mulher Liderança O tempo todo E eu vou te dizer Que não são dos homens São das próprias mulheres As maiores puxadas De tapete Que eu tive Não foram de homens Foram de mulheres É E você sabe Que isso tem Uma explicação Então assim Tem uma coisa assim É A gente tem uma Eu sempre digo Ajeita a coroa Da outra Sem mostrar Que tá torta Sim A gente precisa Parar de concorrer Com a outra É Mas isso foi aprendido Né Mi Eu sempre falo Nas minhas palestras Nos artigos Que eu escrevo Que isso é o machismo Ainda operando Pra que a gente Fique competindo Entre a gente Pela Atenção Do príncipe Então a gente Precisa Desconstruir isso De fato Desde pequenininha A gente é estimulada A ser a mais bonita A mais inteligente Pra ficar no holofote Pra que os meninos Olhem pra gente Gente Vambora Né O mundo tá mudando Tá virando Nessa roda E a gente precisa Como a Michelle Bem disse Precisamos nos ajudar E nos unir Pra que a gente Se fortaleça E possa avançar juntas Sem dúvida Mas o preconceito O preconceito Sempre vai ter E tem uma coisa Que eu acho Névia Que é importante A gente falar Que é o autoboycott Sim Eu acho que a mulher Ela sempre tá super preparada E ela nunca acha Que tá preparada Sim O cara às vezes Tá 30% Menos preparado Que você Mas ele tem Uma autoconfiança Que ele vai lá E derruba E você às vezes Estudou mais Se preparou mais Porque na predisposição Sociocultural dele Isso já é Crescer É o padrão É o padrão É o padrão É Vai lá e faz E a mulher ainda fica Então assim Eu acho que O maior trabalho Que a gente tem É com a gente mesmo Sim É dizer É o autoboycott É quando chegam As oportunidades Você não se questionar Se você tá pronto ou não Vai aprendendo Nenhuma das oportunidades Que chega Olha Eu vou te falar um negócio Eu nunca me preparei Muito pras coisas Eu sempre gostei De estudar vários assuntos Tanto na parte De comunicação Que é a minha paixão Na parte De empreendedorismo Enfim Tentando sempre Melhorar como profissional E ficar meio que assim Me nutrindo De conteúdos bons E as coisas Apareciam pra mim E não é que eu tinha Experiência naquilo Mas eu me jogava Sim Sim E a boa vontade De aprender Muitas vezes É melhor do que Aquele cara Que tá super preparado E já tá cheio de vícios Sim Sim Mas Michelle Você sabe que Isso é um comportamento Que eu e você temos Porque a gente não foi Treinada pra ser Menininha Não Porque esse é um comportamento Atribuído aos homens Essa coisa de se jogar De você Dizer que tá pronto Sem saber exatamente O que você vai fazer É uma coragem E você tem coragem De sobra Por tudo que você já contou aqui Que não é atribuída Às mulheres Ela é atribuída Às homens Então sim Nós mulheres Precisamos combater A síndrome da impostora Que é o autoboicote Que você fala Todos os dias Porque senão A gente acha Que a gente não tá pronta Que a gente precisa estudar Mais aquele X Que falta E aí a gente vai Perdendo oportunidade Então precisamos De fato Michelle Como é que você investe Já que você falou Eu adoro falar sobre isso Como é que você investe Na tua No teu desenvolvimento De comunicação Isso foi uma coisa Porque você estudou Contabilidade Vamos lá Então não necessariamente Você aprendeu isso Na faculdade Mas você já tinha Uma coisa tua E como é que você Tem investido Pra cada vez Ser uma comunicadora melhor Eu acredito Que a comunicação Ela é o divisor de águas Entre o bom profissional E o excelente profissional Por quê? Se eu tiver um bom produto E eu não souber Comunicar ele Não adianta nada Sim Se eu não souber Comunicar uma ideia Pra minha equipe Fazer com que isso Gere o resultado Não vai adiantar nada Se eu não souber Me comunicar Desde o alto escalão Até o escalão Mais operacional Eu também não vou ter resultado Então a comunicação Independente da variante De você ter um programa Ou escrever Ou enfim Que foram os viés Que eu também incluí Na minha carreira De apresentadora De consultoria De comunicação De imprensa Eu acredito que Comunicar bem Comunicar com o coração A pessoa sente Quando é uma coisa sistemática E ela sente Quando é algo Que vem de você Então eu acho Que integrar Esses recursos Todos Te ajuda Como pessoa Te ajuda Como profissional Te ajuda Na tua família Te ajuda Nas tuas negociações Porque Porque não existe Não existe nada Neiva Não existe nada Que a gente Consiga fazer Sem se comunicar Não tem como Então a excelência Na comunicação É uma busca Para mim Até na forma Como escrevo Quando eu quero Alguma coisa Até Quando eu escrevo Um e-mail Quando eu quero Pedir para alguém E eu realmente Ontem Eu recebi Um áudio De uma Uma empresa Parceira nossa Assim Que a gente Finalizei uma Contratação E eu recebi Um áudio Finalizando E ela me disse Você é muito Importante para mim Obrigada por tudo Então por quê Porque do outro lado Tem uma executiva Mas a executiva Às vezes está Com a mãe Que está com câncer Está enfrentando Um divórcio Está com o filho Com problema Então Existe Existe o ser humano Persona corporativa Que está cheio De nuances E de problemas E muitas vezes A pessoa Você sente Que ela não está Naquele dia legal E aquele não é O melhor dia Para você conversar Sobre esse assunto Importante Você tem que ter Essa sensibilidade Deixa passar Conversa num outro dia Então Esse tempo também Que na música É o silêncio E a volta Eu acho que A comunicação O silêncio A importância De você saber Quando interagir Quando recuar Isso faz bem Para as relações E eu A coisa que eu mais amo Neiga É me relacionar Para mim É a coisa mais importante Quando eu chego Num lugar Eu tenho pessoas Para abraçar E eu sei Que eu estou fazendo Vínculos E que aquele trabalho Da gente Aquela pessoa Talvez vai estar aqui Agora Daqui a pouco Ela muda de empresa E a gente se reconhece Depois Tudo isso Faz parte Do teu legado Então Dentro da minha carreira Eu acho Que eu nunca Perdi uma coisa Além da comunicação Eu busco muito Espiritualidade De vários meios Da forma Com leitura Com meditação Com oração Com tudo que eu posso E eu acho E eu acho que Quando Deus Se fez carne Ele se colocou Na forma Mais simples E mais humilde E mais humana Que é Não perca A dimensão humana Sim 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 Então ele nos deu O limite Da dimensão humana Do cara Que podia tudo Podia materializar tudo Metafísico Ninguém Né Então assim Quem estuda metafísica Sabe o que é Mas ele disse Olha Essa é a dimensão De vocês E está tudo certo Aqui nessa caixinha Nessa máquina As tuas emoções Os teus sentimentos O teu amor O teu ódio As tuas buscas O teu desassossego Está tudo ali Porque se o cara Viveu isso A gente A gente vive também Então Para mim Nos negócios Ou na vida pessoal Para mim É sempre Tentar ao máximo A conexão com o outro Nem sempre Essa conexão É 100% Sim 100% efetivada Né Tem as pessoas Que você tem mais sinergia Tem as pessoas Que você tem menos sinergia Mas eu tento No máximo É buscar A conexão verdadeira Com o outro E a partir daí A coisa vai Como é que você Constrói relações De confiança? Eu acho que Primeira coisa Eu dou o voto Tá Concordo Agora Pisou na bola Você volta Relacionamento Por exemplo É Riscou Vira a ficha Morreu Posso ser a pessoa Mais apaixonada Do mundo Estou escrevendo Uma carta de amor Hoje Me aprontou No dia seguinte Eu vou chorar Vou ficar mal Mas eu não te conheço Entendi Entendi Essa coisa do Perdão 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 É Tem uma coisa Que para mim É muito forte Neiva É O quanto eu me machuco Para me sentir amada Então eu tenho uma sirene Eu tenho uma sirene Muito forte Em relação a isso Sabe Do quanto Que a gente Se machuca E a gente Se danifica Para se sentir amada Então O primeiro Pilar De construção É O amor próprio A partir desse amor próprio Eu construo O meu compartilhamento Com o outro E aí eu vou ter relações saudáveis E aí eu vou ter relações Que eu vou construir Mas sempre na lealdade Quando eu te falo de traição Que é uma coisa comum Esse assunto Eu não falo É Só da traição sexual Eu falo Traição de trabalho também De colega de trabalho Tem de tudo Traição Eu acho que Não interessa o que esteja acontecendo Por exemplo Quando eu decidi ir embora Eu liguei Para o meu Superior master Para o dono Eu respondo ao dono E eu disse Eu estou mal Eu não me reconheço mais Eu vou embora Eu estou me sentindo Assim, assim, assim Eu não quero lidar Com esta pessoa Que está aqui Neste momento Eu quero Eu quero outra pessoa E eu vou buscar Essa outra pessoa E ele me conhecendo Há muitos anos Ele disse Vai E eu estou junto Então, assim E aí, no momento certo O que você decidiu? Eu vou voltar Então, continuamos juntos Com mais força Então Então Mas o que é isso, Neiva? É a honestidade Sim E aí, o que eu te falo Aí você fala da vulnerabilidade Sim, eu aprendi a ser vulnerável Aprendi, ó Desta forma Eu não consigo Eu tenho que buscar Uma outra Michelle Para tentar descobrir Outras coisas E voltar A ter A ter A ter tesão pela vida Pelas coisas, né? Porque eu estava já Me desconhecendo, assim Do brilho no olho Da vontade de fazer as coisas Então, para mim É sempre a lealdade Sempre Não interessa o que você está sentindo Você pode me falar Sempre qualquer coisa E nas relações pessoais Eu acho que vale a mesma coisa Você me conta a verdade E eu decido se dói ou não Sim, sim É, eu ia A palavra que veio para mim Era verdade mesmo E integridade, né? A gente tem que preservar A nossa integridade Entre quem a gente é O que a gente acredita Como a gente está se sentindo Então, isso para mim Também é fundamental Eu não acho que é fácil, Neiva É dolorido Não É mais dolorido Do que viver Na moita Como a gente diz, né? Ou na superfície É muito mais dolorido É muito mais dolorido Porque você tem que se Você tem que se bancar Sim Você sabe que hoje Eu vi uma frase Até salvei a imagem Para mim Que eu amei Que diz assim O mar de dentro Também é imenso E é disso que a gente está falando É do nosso mar de dentro Dessa complexidade Que a gente traz Dessa profundidade Que a gente traz E aí, Mi Nessa jornada toda Qual foi o teu maior aprendizado Até agora Com essa pandemia? Eu acho que o maior aprendizado É que a gente precisa Que não existe a questão Da independência Nós somos interdependentes Interdependentes Perfeito Para mim É a coisa que mais ficou clara A gente fala Ah, independência Independência Calma Né? Você Você A gente vive num coletivo Você não faz nada sozinho Você Você não faz absolutamente Nada sozinho Então, assim A gente tem que trabalhar As questões da humildade E do ego ainda Eu acho que é o que mais Ficou claro para mim E foi a maior mudança Corporativa Que eu vi Também E para mim Mudou muito A forma como as pessoas Trabalham e se olham Mudou Mudou para melhor Infinitamente Para melhor Infinitamente Para melhor Eu também Eu tenho esse olhar Muito otimista Da vida E do futuro Então, eu também Quero crer Que a gente está mudando Para melhor Que a gente ainda está No meio do processo Então, tem muita coisa Acho que ainda Para sedimentar Na nossa mudança De comportamento Mas eu também Eu gostaria que tivesse Uma mudança Que é a mudança Da onde Para onde A gente olha Tem um exercício Que a gente faz Quando a gente faz Constelação familiar Não sei se você já fez Uhum Que ela A terapeuta Que pede Para onde você está Olhando E isso define O teu ângulo Da vida Sim Sim E eu às vezes Converso com pessoas Que elas vão passar 10, 15 anos Olhando para a mesma coisa Falando do mesmo modo Então, uma das coisas Que eu me questiono Sempre, todo dia É para onde eu estou Olhando Né? A gente tem Os desafios diários A gente tem Os problemas A gente tem As dificuldades Familiares De trabalho De amor De as questões Financeiras A gente tem Um universo Para administrar Porém Como é que eu olho Para isso? Né? Eu olho com Um olhar amoroso De cura Eu vou buscar Uma solução Eu vou me acalmar Eu vou buscar Ajuda Ou eu estou sempre O mundo está brilhando E eu estou sempre lá Olhando o problema É que nem aquele canal De notícia Uma das coisas Que eu gostaria muito De uma mudança Na imprensa brasileira Muito mesmo Te falo De coração Que é Incentivar mais As boas condutas Incentivar mais É as coisas boas Que acontecem Porque O mundo não é feito Só de catástrofes Não é? As pessoas De tragédia Né? É Então assim Hoje Quantas pessoas Não abriram uma empresa Que foi o seu sonho? Quantas pessoas Não tiveram o primeiro filho? Quantas pessoas Não foram assinar Lá no civil O seu casamento? Quantas pessoas Não tiveram o início Num curso novo? Então Esse olhar Para o novo Nessa tela Nessa consciência Coletiva Que a gente tem Pairando Todo dia Sobre a gente Não é só esforço pessoal É o esforço Sobre o mental Coletivo Que todo dia Pesa na nossa cabeça Sabe? Eu sou apaixonada Por veículos de comunicação Apaixonada Mas Assim Eu tento Não me conectar Com algumas coisas Porque eu não quero Entrar nessa frequência Eu sei que existe Mas eu não quero Vibrar nessa frequência Eu acho que a gente Acaba produzindo Mais do mesmo Né? Você Tela Tela mental Tela mental Tela mental Reproduz 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 Sim Sim Então Esse é um cuidado Que eu acho Que a gente tem que ter Dos conteúdos Que a gente assiste A gente não vai conseguir Controlar Os meios E o que eles escolhem E o que eles elegem E por que eles elegem Mas a gente pode escolher Se eu vou ligar a TV E vou continuar vendo Matança E vendo coisa Ou se eu vou pegar um livro E vou me desconectar um pouco E vou me alimentar De outras coisas Porque amanhã eu preciso Que a minha alma E o meu espírito Estejam nutridos Para poder compartilhar Sim Porque senão É uma pólvora Em cima da outra Sim As pessoas Num nível de estresse Não é? Que às vezes Concordo É Concordo totalmente Uma mensagem Errada de WhatsApp Uma palavra torta De WhatsApp Tu sabe O turbilhão que dá É um rastilho de pólvora É impressionante mesmo É pólvora É É pólvora Eu tenho feito uma coisa Que eu chamo de alienação compulsória Então assim É Eu tenho Intencionalmente Me deixado alienada Em alguns momentos Exatamente para Me preservar Para ler um livro Para ver um filme Porque é o que você falou A gente controla o que a gente consome Você não controla o que está aí Mas você controla o que você consome Então Vamos fazer as escolhas certas Eu acho que isso Dessa Dessa autoconsciência Espiritual Física Emocional Ela É desde a hora que você acorda Você tem o direito de escolher O que eu vou comer Como é que eu vou Claro Você vai ter Você vai ter os contratempos O tempo todo Se eu vou fazer um esporte Ou se eu vou me atirar na cama Se eu vou Então assim A vida é de escolhas O tempo todo Sim Uma das coisas que eu aprendi Nessa minha viagem Um ano sozinha Convivendo com desconhecidos Totalmente desconhecidos Foi de que Existem várias formas de viver Mas que você pode eleger Todos os dias Se dá um pequeno presente E a primeira coisa é Tentar se fazer bem Neiva Sabe aquela coisa do primeiro mandamento Amar o próximo como a ti mesmo A referência é a gente Então assim Na questão de gestão Eu vejo Eu já vi gestores Extremamente infelizes Gerando isso Uma bola de neve Para toda a equipe Sim Você também já passou por isso Sabe como é complicado Os ambientes corporativos Extremamente tóxicos Que você Você se pergunta O que você está fazendo aí dentro Quem não passou por isso já Que você se questiona Meu Deus do céu Para desenvolver isso aqui Eu vou ter que passar por isso Não vale, né? Então eu acho que Eu acho assim Eu quero ser Eu quero ser uma líder Eu quero ser uma líder consciente Do que eu estou fazendo Eu acho que Eu acho que é isso Assim Sabe? Muito bom Como é que você cuida Do corpo e da mente? Você já deu algumas pistas aqui Rapidamente Eu sou viciada em esporte Eu sei Nem que seja Eu te falo assim Eu preciso pelo menos Uma hora e meia por dia Nem que seja meia noite As pessoas dizem Lavar o cabelo Tarde da noite faz mal Eu disse Gente Duas horas da manhã Eu estou lavando o cabelo Está tudo certo Crença, né? As crenças Não, não lava todo dia Eu digo Eu saio pingando Meia noite Uma hora Vai chover Seca Vai dormir Está tudo certo As gripes que eu peguei Não foi por causa disso Então Então assim Eu preciso do esporte Eu preciso do treino Eu acho que a minha Válvula de escape De tudo É a minha transmutação física Mentalmente Eu faço meditação Há 20 anos Tive períodos De síndrome do pânico Que foram períodos Muito difíceis Porque nem a meditação Adiantava E aí eu consegui Fazer correção Quando eu falo de síndrome É porque Aquele excesso de pressão Enfim Muita carga Enfim Nessas épocas de pandemia E tal Todo mundo acho que Atravessou por um período Meio turbulento Mas eu tento Neiva Eu tento ser feliz Não interessa o que está acontecendo Eu tento contar uma piada Eu tento dar risada Comigo mesmo Eu vou trocando uma ideia Com o cara do Uber E aí ele vai contando A vida dele para mim E quando eu vejo A gente já bateu Puta papo Eu já sei o nome dos filhos dele E vamos indo Então Sabe Assim Eu não consigo Eu não consigo Me fechar no meu mundo Eu gosto de compartilhar A minha mente Eu preciso do isolamento Em alguns momentos Por exemplo Semana passada eu tive um evento enorme De 12 horas por dia Intenso Com mais de 10 mil pessoas por dia Então Você sai E aí Sábado e domingo Foi Casa Você sozinha com você mesma Eu Eu JC Que é Jesus Cristo E de vez em quando RC Que é o Roberto Carlos Aparecia As minhas músicas E aí eu preciso da minha higiene Tá Perfeito Então Eu preciso da minha higiene mental Eu preciso fazer o simples O simples Só o simples Então Eu acho que é Cuidar Cuidar do físico Cuidar da alimentação E tentar Orar muito Orar muito Se manter conectada Com o divino Encontrar o divino no outro É assim que eu tento me proteger Muito bom Se você pudesse elencar Três As três principais habilidades Na tua opinião Que as pessoas líderes Precisarão ter A partir de agora Quais são essas três principais habilidades Eu acho que é Resiliência A primeira de todas É resiliência Porque a gente está lidando Com um mundo Que a gente ainda não sabe direito Sim As coisas parecem estar tranquilas Mas ao mesmo tempo Elas continuam se modificando Então você Não adianta Querer pensar rígido Não vai rolar Eu acho que é empatia Cada vez mais O líder Precisa se conectar Com o outro Ele precisa Sentar na cadeira Do cliente Se sentir Como cliente Se sentir Como funcionário Entendeu? Se sentir No papel Dos outros É que nem O diretor Ele vai botando As pecinhas Do cenário Do cinema Então ele tem que sentir Como é que esse personagem Se sente Se eu estivesse nesse lugar Como é que eu me sentiria Então Esse nível de empatia De se colocar No lugar do outro Eu acho que Para Para as realizações De De resultado Elas são fundamentais E O terceiro Você vai achar louco Mas eu vou te dizer Que é fé Não acho louco De jeito nenhum Não acho mesmo Fé 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 Tem que ter fé Tem que acreditar Tem É Concordo Mi Nessa tua carreira toda Qual foi a maior Alegria O momento mais Memorável Você que já Viveu tantos Nesse mundo Entretenimento Se você pudesse Dizer O que mais Ficou guardado Na memória No coração Qual foi? Olha Eu tive Algumas Eu acho Que quando Eu recebi O prêmio Mulher Da Fiesp 2014 Que eu não esperava Eu fazia uma TV De responsabilidade social E era uma TV Voltada Só para notícias Positivas E eu não queria Falar de coisa ruim Eu só falava De empreendedorismo Eu só falava De pessoas De histórias De pessoas Que deram a volta Por cima E aí Quando eu fui Homenageada Que eu recebi Para O convite Para ter a premiação Foi algo que me surpreendeu Porque não estava esperando Então foi um momento Legal para mim Um outro momento Foi Na turnê Do André Bocelli 2016 E 2018 Quando eu fui A voz oficial Dos estádios Então você Entrar no meio Daquela massa De 40 mil pessoas Todas Em uma vibração Altíssima Ele com aquela voz E você abrir Saudar Essas pessoas Então assim Também foi um momento Muito Iluminado Para mim E depois eu fiz isso No Santuário Nacional De Aparecida No evento De comemoração Lá também Com o Bocelli Que foi um dos maiores shows Que a gente realizou Ainda quando eu estava Na dançar Para os peregrinos Então assim Era um mar de gente Comemoração dos 300 anos De Nossa Senhora E quando a gente Conseguiu fechar Que eu acho que Para uma carreira executiva Você tem algumas metas Que você quer A gente sabe Que no meio De negociação Do entretenimento Existe uma coisa Que se chama Name Right Né? E que é A negociação máxima De um espetáculo E eu sempre disse Eu só vou Eu preciso fechar O meu primeiro Né? Então quando a gente Trabalhou em equipe Conseguiu Trazer A efetiva Efetivar Para o Blue Note Né? O patrocinador Master Que daria A longevidade Para a casa E para todos os negócios Do grupo Por alguns anos Então quando você Fecha isso Você não tem Uma Não é só o teu prazer Você vê a longevidade Do negócio Você consegue ver Puxa Agora a partir daqui A gente vai conseguir Respirar E vamos conseguir Então são coisas Que na vida Corporativa Para mim Foram importantes E eu Sabe Neiva Eu não Eu tenho Pequenas alegrias Todos os dias Eu comemoro Muito Eu disse Eu sou feliz Eu disse para minha mãe Eu sou feliz Até comprando Vitamina Na farmácia Tipo Eu comemoro Essas coisas Pequenas Sabe Fizemos um evento legal Pô Olha Hoje Conheci uma pessoa diferente Bati um papo diferente Então Não é só o ápice Ah Estou no estádio Não O que que Hoje eu tive uma coisa legal Hoje eu recebi uma mensagem Importante Que me emocionou Além do business Então A importância Das relações Que é o que eu te falo Para mim É a coisa Mais Mais Sensível Que existe E é o que realmente Me faz continuar Eu gosto do dinheiro Eu não sou aquela pessoa Que diz Não Eu gosto Eu quero Bastante Se puder Não sou daquela pessoa Que diz Não Não quero Torrei uma grana enorme No ano passado Com esses meus kamikazes Eu quero tudo de volta Então assim Sim Isso é legítimo Gente É legítimo Então assim Essa coisa da humildade Gente Vamos prosperar Sabe Eu não sou a pessoa Que vai dizer Que acha legal a pobreza Não acho legal Acho que todo mundo quer E merece ter dignidade econômica e financeira Sim Todo mundo Todo mundo Sabe Eu não tenho romantismo com esse tipo de coisa Neiva Eu acho que Ótimo Todo mundo merece ter uma vida digna Merece Exatamente Sabe Exatamente Todo mundo merece Dentro da sua escala hierárquica Daquilo que é possível Dentro daquilo que ela escolheu Tem gente Tem gente que faz dinheiro muito fácil E são essas pessoas que sabem lidar friamente com dinheiro Mas quando eu falo de alegria Não é a sua quantidade É você poder ter dignidade Dignidade na tua vida Sim E você trouxe uma coisa que eu também digo sempre A gente precisa comemorar todos os dias Sim E as grandes conquistas Elas são feitas de pequenas conquistas do dia a dia Que a gente esquece de celebrar Então perfeito Mi Olha só A gente precisa acelerar aqui Que já batemos uma hora aqui Vamos lá É que eu e tu junto Se botar café e biscoito A gente fica o dia inteiro falando aqui Se botar café e biscoitinho A gente vira noite Rapidamente O que é que te tira o sono hoje? É Preocupação com outras pessoas Que eu gostaria de ajudar e não consigo Qual que é o seu maior sonho? Eu acho que é Viver novamente um grande amor Ai que lindo Quero ser madrinha quando isso acontecer Eu já fiz 500 vestidos Mas até agora Gente Presta atenção Escuta aqui o que a Michelle está falando E se você não tivesse medo de nada Que a gente já viu Que provavelmente essa pergunta não se aplica para você O que você faria que você ainda não fez? O que eu faria que eu não fiz Eu acho que é Esportes mais radicais Tá Tá Tipo? Tipo Me atirar de paraquedas Literalmente Porque eu Na vida eu já faço isso Sim Sim Mas não do paraquedas Mas não Essa coisa com a altura Essa coisa do Né? Entendi Então eu acho que Essas coisas mais radicais Assim do esporte Eu acho que isso Eu gostaria de fazer uma maratona Gostaria Esse tipo de coisa Legal Legal Então antes da última pergunta Eu quero agradecer A Jaqueline A Cris Ana Carolina Todo mundo que esteve aqui com a gente Nessa conversa deliciosa com a Michelle E convidar vocês para estarem comigo aqui Na sexta-feira Ao vivo Às seis da tarde Vocês sabem que o Líder Corneiva É o único programa Que desde junho de 2020 Traz igualdade de gênero Toda semana Aqui na sua tela No LinkedIn No YouTube No Facebook Falando com líderes C-Level Membros de conselho E empreendedores Então venham com a gente Não vou contar Quem é o meu convidado Da sexta-feira Vocês vão ter que vir aqui Para descobrir quem é Mi Que legado você quer deixar? Como você quer ser lembrada? Eu acho que Eu quero ser lembrada Como aquela pessoa Que aonde passou Deixou alguma coisa legal Assim Sabe Eu recebi alguns 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 E-mails E algumas mensagens Depois que eu voltei de Miami E foram emocionantes Porque Cada lugar que eu passei As pessoas me mandavam Esse furacão Que passou na nossa vida Essa mulher com cabeça de homem Escreveram isso E eu me identifiquei Eu disse Nossa Uma mulher com cabeça de homem Eu disse Ok Meu masculino para negócio Agora caiu a ficha Sim Eu acho que Eu acho que é Eu acho que é realizar Realizar Eu quero ser uma pessoa Que vai estar Eu quero Deixar Eu quero realizar 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 Fazer Construir Boas relações Bons negócios Amizades Parcerias Eu acho que é isso Sabe Esse é o legado Realizar Muito bom Minha querida E olha que no apagar das luzes A Flávia querida Mandou um beijo pra gente Que delícia Merecer o projeto A Flávia Ela passou um período em Miami Não sei se já voltou pro Brasil Como é que tá Então Flávia Depois escreve aqui Conta onde você anda Querida Muito obrigada Foi uma delícia Esse encontro E agora A gente precisa Porque é uma semvergonhice Nós duas moramos em Moema Eu moro do lado da igreja Nossa Senhora Aparecida Eu não acredito A gente precisa Eu moro presencialmente A gente precisa Eu moro aqui do lado Pelo amor de Deus A gente é vizinha Sim Literalmente Eu fui lá hoje Eu fui lá hoje De meio dia Lá Falar com a minha santinha Neiva Essa semana não vai passar Eu vou te mandar um ato Vou dizer Desce aqui na igreja Vamos tomar um café Na atendida Perfeito Perfeito Muito obrigada Um beijo Um beijo querida Tá Conte comigo sempre Eu conto Você conta comigo também Você também Beijo Beijo Tchau